Aí, 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 cê é louco Mano Então, aí, rapaziada, cê é louco Mano, bora lá, gravar mais um vídeo pra vocês, mano Hoje o bagulho tá frio Hoje o bagulho tá frio, não é zoeira Voltei com a toquinha, no rio também, porque, mano, cê é louco Vou pegar o celular, pra vocês terem a noção, mano Cê é louco, não dá pra mexer no celular com a louva, tio Olha a temperatura que tá aqui na madrugada de São Paulo, mano Cinco graus, mano, cinco graus O bagulho tá louco, mano Só de cobertor mesmo, pra ficar aqui no PC, galera Mas não tem problema não, mano, que a gente grava vídeo sempre, mano, beleza? Então vamos que vamos, rapaziada, animação, toquinha hoje, ó E até a coberta aqui Competitivo, sem dúvidas, é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, mano Só de jogar um comp, mano, focado em ganhar Ou na diversão, mano, é muito da hora Eu gosto mesmo de jogar, mano Então, só ligo a câmera, meto o bala nos caras E jogo na resenha, mano É o jeito mais da hora, mano, de gravar os vídeos, sério Então, amo fazer esses vídeos E vocês gostam muito, mano Tem muita gente que me pede gameplay Que gosta mais de vídeo de gameplay Então, hoje é mais uma pra vocês, mano Mas, ultimamente, eu tenho jogado Tentando upar de nível lá na Gamers Club, rapaziada Tô tentando focar um pouco Pra subir o meu nível, mano E ficar no nível melhor, mano, tá ligado? Foco é o level 20 Que, mano, eu já tô bem próximo No vídeo de hoje eu pei mais um nível E, mano, eu tô bem perto, galera Então, posso até dizer Tô cada vez mais próximo dos prós, mano Porque não significa que ser level 20 É ser um pró-player Mas, mano, os pró-players Obviamente, tem que ser pelo menos level 20, mano Alguns aí são level 21 Que jogam na OGC, mano Pró-player joga muito Pelo menos mais próximo Eu tô cada vez ficando, mano O intuito não é virar um pró-player, mano E sim, melhorar a nossa jogabilidade E, mano, amassar nas partidas E também trazer um conteúdo muito top pra vocês Quero que vocês comentem O que vocês acham dessa ideia, mano Foco total do level 20, mano Pra ficar super bom no jogo E próximo dos prós Eu acho que dá uma série de vídeos muito boa Comenta aí embaixo E é nóis, mano Bora pra cima Inclusive, eu juntei novamente O time que a gente jogou A Liga Aberta Pela primeira vez, mano Primeira e única No canal Inclusive, quero trazer de novo Esse conteúdo é muito bom Jogando campeonato sério Com a rapaziada Primeiro vídeo de campeonato Sério Foi com a Line Eu, Cachão337 FlaPlays Polex E Paulinho Porém, em um jogo O Paulinho não conseguiu jogar E aí entrou o Caps Que faz live também E joga muito bem E essa foi a Line Do vídeo de hoje Foi muito louca Muito louca Mano, assiste até o fim Que, mano Foi super emocionante, mano Sério Partida bizarra, mano Muito louca Mais de 40 kills Tá, spoilerzinho E galera Vou tentar sempre fazer Um início diferenciado Tipo esse, tá ligado Com alguma coisa aqui Alguma brincadeira Sei lá, outro cenário Então, mano Quero que vocês comentem também Sugestões, tá ligado De ideia diferente dessa E se vocês curtem, mano Tá ligado Que eu continuo, beleza Então, é nóis, mano Tamo junto Isso é louco O que tá frio Essa M9 Slaughter Agora pode ser sua Ela tá sendo sorteada Pra todo mundo Que me apoiar Lá no Insane.gg Pra quem não curte Abre caixa Insane.gg É um site de Crash Que você pode multiplicar Sua skin em instantes Basta ter calma Utilizando o cupom Felipeira No primeiro depósito Você ganha 100% bônus Para demais depósitos Use o Felipeira 30 Que você ganha 30% bônus Tem opção de cartão de crédito Depositar com skin Não perde tempo E preenche o formulário Que tá aí na descrição Tá querendo comprar Ou vender suas skins Vem pra Dash Skins Tem uma variedade enorme De skins E o melhor Você pode comprar E vender instantaneamente Conseguindo retirar o valor Na vida real E não esqueçam De utilizar o cupom Felipeira Pra ganhar aquele bônus Tá vendo o contatinho do pai O que a gente vai fazer, mano? Eu acho que é um contato B, não? Tem dois bans, então, guys Pode ser Contato B Vai, 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 bro Vai, capilar Contato da H.E. Trolou Contato com a H.E. Onde, onde? Que isso? Mano, L, sei lá Caralho Caralho, professor Era calmo Calmo é essa, véi Posso passar uma agora? Pode, pode, vai, vai, vai Tipo assim Vai meio Eu vou smocar L Ficar só na S.K.E.U.T.A.I. Pra caçar uma S.K.E.U.Tinha Aí, ó Aí, ó Você tem que pegar C4? Peguei, peguei, peguei Tá, vou tentar passar L Janela Tomei janela, janela Matei, ganhamos Boa O L gosta de avançar, hein Eu vou abrindo aqui pelo L Moscou, tomou tiro Recua, recua Morri na jungle Recua agora Liga, liga Liga, liga Liga, liga Liga, liga, liga Liga, liga, liga Liga, liga, liga Ele pinou, né? E ainda tomou uma quente Tá, tem janelão pra esquerda Janelão pra esquerda Bolts, bolts, bolts Vou desmocar, Thiago Alguém desmocar a cabeça Peguei um Liga Areia 1, tem uma areia? Janela, janela Pulou meio Ligação Matei Eu achei esse cara Era do meio Da Liga, da Liga, então Ó, vou desmocar CT Tá, meio eu matei Eu, Flá Desmoquei bem Flá, jogou muito na cal Pinei Mano, tá menos 80 Aí, ó Sério Um monte de golzinho Flicada Nossa Embaixo da cabecinha Ele tá Bem mirando Embaixo da cabecinha Tá meado Embaixo da cabecinha Default 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 Que pinadeira quente, véi Eu não falo mais default Eu falo default Fala default, né? Um L Eu acho que é default Boa Boa Merkated 5v2, 5v2 Vocês jogam, vocês jogam Vai ter que ser tap quente, pai Vai ter que ser tap quente, pai Tem um L Tem L Eu acho que são dois L, véi Vai jogando tap, tá? Nossa, ele jogou muito, véi Nossa, o piscinho tá bugado Geralmente quando tá bugado Você vai se dar um no scope na cabecinha No scope, o quick Mano, eu vou tentar dar quick scope do Kenny Ice, véi Já viram o clip dele? Tem um certo não, mano Tem, tem tapete Tá, relaxa Aguenta mais, aguenta mais Um bom do plantar Atire, atire, atire Atire, atire Atire o mercado Mano, eu fui gravado um ano, véi Tá aí, dois na esquerda, tá vendo? Nossa, o Spellman é aranha Sai, freak Tem um miado passando L esse pá Sai, oi Matei Rapaziada, agora é tudo ou nada Vai, vamo Tem que dar o sangue pelo time, véi Vai passar a liga aí Moquei caverna pra bait Será que vai passar a liga? Passou a liga já? Já tem a liga Tá, tá, tô voltando lá Não morre Matei, matei Tem mais um Liga C4 L, tá L Dois L, passou um E um Moscou Vi nada, mano Pegar scoutzinho que o pai manja, véi Tem caverna, galera Caverna Vai ter um aí perto E um liga Vai, bora aí, mano Cê é louco Vamo mudar o esquema tático? Deixa aí, B Não, não Fica Depois segue pra play Eu vou pegar WDC e MK Ele só sabe ficar aqui Que é outro? É meio E não tem que caverna mais lado Deixa os dois, dá pra ganhar Calma, calma Liga, Flap 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 Ah, liga, liga Vou desmocar o palácio Peguei o meio Cuidado Mocou caverna Olha o palácio, Felipe Tô olhando o palácio Tão, tô olhando o palácio Pega ele de costa Nossa, acertei varado, mano Fica vivo Tira cara, 10 segundos Vai tomar varadinho Varado no assisto Tá L Beleza Boa, pega o Tem meio Tem meio louco Vai tomar de one way Se der meio vai tomar de one way Tem um L Sem liga também Vem da liga Matei Boa time L passando, matei Tá meio Esquece Boa time Mano, é isso Virada Ai, rato Ajuda rápido Ajuda rápido Tapete, tapete Não sei se eles vão rushar Não tenho certeza Já estão até rushando Estão entrando Estão entrando Para, para, para Caiu um van Tapete Tem tapete Voltou, voltou Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Eu tô cravada A janela do tapete Tapete, janela Uma Ai 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 Que flipinho Meio Tem meio Tá Tem meio mesmo, hein Passou o smoke Vai tomar Tem rato Rato, rato, rato Ele não espera Ele não espera, pai Mais meio Mais três meio Os três estão meio Os três estão meio Cuidado, cuidado, cuidado Tem dentro da janela Feliz pegou Sentado Tadinha Olha esse aqui Do rato Vai, bobo Ai 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 Peguei palácio Vou abrir cabernando Tá aí Bomba, tá aí Dois Tepes Por cima E embaixo Tá bom Liga Nossa Banguei Cache de fogo Banguei Também Palácio Caiu É isso É isso Que pariu Não Já voltei A Tetris, Tetris, Tetris Tome A Mano, largaram B Ah, não Peguei um palácio Cache de fogo CT, CT CT Tomou varado CT e caixa de fogo, mano Tenei, véi Acho que tem rato Cuidado É ele Nossa senhora Passar ele nesse smoke Fala Peguei um Liga Acezinho, acezinho Ai, valeu Mano, joguei muito esse round Sem maldade Cabecinha Cabecinha, cabecinha Último, cabecinha Não passou, não passou, não passou Tá passando agora Tá passando agora Joga muito Fallen Entendi nada Um cara falou que passou Falou que não tava passando Vamos fazer smoke a data aí Só que 1 e 20 Só 1 e 20 Tá Eu já tô pronto pra smokear Smoke Tô mirando sair da smoke, peguei Vai lá, cê nóis, é né Peguei CT Peguei jungle Boa, perde a arma não Cabecinha, cabecinha Boa team, vamo pro cima Vamo team, vamo team 1 a 0, 1 a 0 nóis Peguei 1 liga Eles vão querer dar a cara Só espera, só espera Eles vão querer dar muito a cara agora Peguei L, peguei L, peguei L Joga 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 Eu vou ficar pescada aqui Pulando, tá ligado Aquele flick Ó, o Dabi gastou todas as granadas Tem o Moscou, tem o Moscou Peguei um bomb Bora B, bora B, bora B, bora B, bora B Fulei B Aparentemente clear Dá o clear aí, dá clear aí É, fora Pode ter Helio, pode ter Tem L, tem L Tem L, Flá, consegue, Flá Peguei mercado Vou avançar mercado Vou avançar pro Helio Avancei mercado Mano, eu acho que tá liga Helio, vou ver sim Boa Nice Chess É, mano Tá Tô virando pro Flá Caverna, Flá Colex, tem um caverna Tem meio, galera, eu vou tomar Cabra aqui, Flá, caverna Calma aí, briga Beleza, calma que é do Ria O Ria tá maroto Galera, eu larguei meu, tá? Eu vou B com o Flá Joga, Mito Tem um B Ó, calma, calma Caiu, Flá Caiu um van Menos 50, Flá Nice B, 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 tapete último Tapete Esquece, pai Esquece, pai Esquece, pai Você é louco Esquece, mano Tinha que ter emoção nesse final, velho Você é louco 43 kills, velho Esquece Então é isso aí, rapaziada Mano, ó 43 kills Eu pei pro level 16, mano E galera, ó Vamos ver meus status 71% de cash Eu joguei bem Essa partida eu joguei bem Dei muita bala de alpe E ó, aqui eu ganhei 32 pontos Porque eu tô com aquele bagulho De duplicar os pontos Tá ligado, mano? Então, cada vez mais perto, ó O pai vai chegar, mano Nesse level 20 Então, ó, upei pro 16 E aí depois eu joguei mais uma Na resenha, galera E acabei nem gravando E a partida foi, mano Super tranquila E ó o tanto de pontos que eu ganhei, mano 42 Olha aqui, tô quase já Na metade aqui pro 17, mano E daqui pra frente É foco, mano Os caras ficam com um nível muito maior, mano 17, 18, 19 Os caras jogam melhorzinho Então, vamos nessa, galera Próximo dos prós, mano Essa é a meta, ó Essa aqui eu matei bem também, ó 91% de participação Mano, time tá forte Deixa o like no vídeo Se inscrevam Ativa o sininho de notificações Comenta o que vocês acharam Muito obrigado a quem assistiu até o final Tamo junto É nóis E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri